Te convidei pra decifrar meus sonhos Pra me dizer qual é o desejo que habita em mim Não saio mais à noite com estranhos Agora bebo em casa o meu copo de gin Te contei dos meus segredos Enquanto seu olhar atravessava o meu Confessei até meus medos Mas depois não sei o que aconteceu Alguma coisinha adormeceu Ouvir a sua voz me entorpeceu Inconscientemente eu me fiz ser O índio, seu instinto de prazer O ego, seu princípio de realidade Quem sou eu aqui pra te contradizer? Mas Freud não sabia dar-me isso à metade No mais profundo do ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer Eu quero amar você Te decifrei no meio dos meus sonhos E o superego fez questão de apagar o fim Inconfundíveis seus olhos castanhos Lembrando-me que sabe até demais de mim Meus anseios, meus segredos E até os traumas que eu nunca consegui ver E assim nunca estava de dedos Hipnotizado, eu te enxerguei no breu E alguma coisa em mim adormeceu Ouvir a sua voz me entorpeceu Inconscientemente eu me fiz ser O índio, seu instinto de prazer O ego, seu princípio de realidade Quem sou eu aqui pra te contradizer? Quem sou eu aqui pra te contradizer? Mas Freud não sabia dar-me isso à metade No mais profundo do ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer O índio, seu instinto de prazer O ego, seu princípio de realidade Quem sou eu aqui pra te contradizer? Mas Freud não sabia dar-me isso à metade No mais profundo do ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer Eu quero amar você 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 O que é isso?